Oi, tudo bem? Bom, eu vim fazer essa maquiadinha azul, que eu vou deixar a foto ou no fim ou no começo do vídeo, tá? Bom, eu vou começar porque eu tô com pouco tempo, acho que eu tô com 10 minutos, enfim. Vou passar um primer, na verdade, isso aqui é um corretivo, gente, mas o importante de ter um primer ou um corretivo em bastão é porque ele deixa as cores mais fortes, né? As cores pegam melhor. Bom, tá acabando, mas enfim, é importante. Além de fazer durar mais a maquiagem, é tipo um potencializador de sombras, né? Então, ou seja, ele deixa a cor mais viva, mais bonita, enfim. Bom, eu vou usar, assim, de sombra, dessas azuis, desse quartetinho, desse quartetinho, né? É esse quartetinho que dá Natura, tá toda suja, mas enfim. Vem assim as cores, ó. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, tá? Eu vou começar passando essa segunda aqui em toda a minha pálpebra. Deixa eu puxar assim, aí. No começo é ruim passar, é um pouco ruim de passar ela, por ela estar... Além de estar com esse potencializador, porque o pão, ele facilita, né? E você passar a sombra e tal. Mas, é... Por estar meio cosmentinha, assim, ela fica meio... É ruim pra passar. Mas já na segunda camada, assim, ela fica... Já dá pra passar bem. Não tem importância se subir um pouquinho mais do que deveria. Não tem importância, tá? Aí, opa, que eu acabo não é vindo, porque é que o espelhinho tá aqui embaixo. Agora eu vou pegar essa aqui. Essa primeirinha aqui. E vou passar por cima desse daqui. Não tem toda a minha pálpebra mesmo. Bom, aí... Eu vou fazer a parte... Ainda não é mais difícil. Bom, eu vou cortar um pincelzinho aqui, desfumar. Esse aqui é de conco. Eu vou pegar uma sombra marrom. Esse aqui da... Da Vitória Secrets. Ah, eu não sei se eu falei, mas é da Natura, né? Dá pra ler. Esse aqui é da Vitória Secrets Beauty Rush. É... Pink or Nerf, esse duo de sombras, assim, ó. Vou pegar marrom. E vou passar, assim, aqui pra dar uma profundidade no meu olho. Passar só aqui no conco. Ó. Deixa eu dar uma subidinha, assim, pra vocês verem melhor. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar de novo a Natura. E vou pegar... E vou pegar... Nossa, meu... Essa aqui tá cheia de dedo. Eu vou pegar essa daqui. Opa. Essa daqui. E vou passar... Por cima do marrom. Tá? Tá? Ai, e agora, gente? Preciso ter muita calma nesta hora. Eu vou pegar um pincelzinho, assim, bem fininho. E vou fazer um risco, só, aqui, ó. Que é onde eu vou começar pra fazer isso daqui. Tá? Acho que mais ou menos eu tenho aqui. Essa é a parte, gente, que eu acredito que seja mais difícil. Eu vou até puxar um pouquinho aqui, tá? Eu acredito, gente, que essa parte seja mais difícil. Tá? Porque... Não é isso, tá, gente? Eu vou sumar, então. Porque, às vezes, não fica igual a essa. Aí tem que fazer um monte de vezes. Então, é complicadinho, tá? Então, vai. Agora eu vou pegar... E vou fazer esse puxadinho aqui, tá? Tenho que ver, porque... Pra ficar igual, né? Vou pegar uma esponjinha aqui. Até pra quem tem dificuldade, eu vou até fazer isso. Acho que eu vou fazer isso. Porque está sujando muito aqui. Vou pegar um pedaço de fita, assim. E para aqui, ó. Ah, gente, eu nem passei o preto, né? O preto é esse daqui, tá? Desse quartetinho aqui. Chama Believer. Tem um pouquinho de glitter. É da Sephora. Sephora. É esse nominho aqui. Não sei se vai dar pra vocês conseguirem ver. Esse bem pequenininho aqui. Esse conjuntinho aqui. Acho que no Brasil não vende. Mas, enfim, é lindo. Esse conjuntinho. Eu ganhei do meu tio, que mora lá. Bom. Aí, ó. Você pega, vem aqui. Se ficou muito grosso, que nem isso aqui ficou, a gente pega um cotonetinho. Aqui, limpo. Pega um pouco do demaquilante. Ou de creme mesmo, corporal. Esse aqui é um creme corporal que eu tenho. Deixa eu colar. Ai, gente, caiu. Ai, espera. Aí, você pega o cotonete, né? Aí, você vê. Mas aí, você vai consertando conforme você vai vendo o erro, entendeu? Aí, agora, eu tô vendo aqui que aqui tá um pouquinho mais levantadinho do que o outro. Então, eu venho com o cotonete aqui, ó. Aí, agora, eu venho com o pincel de novo. Então, mais uma arrumadinha aqui. Pronto. Eu chego agora, tá legal. Só que tá o que tá um pouquinho mais escuro daqui, aqui. Porque esse aqui eu já esfumei bastante, esse ainda é nó. Então, o que eu vou fazer agora? Vou pegar um pincel de esfumar. Deixa eu tirar aqui. Bem, ó. Tchutchu. E vai esfumar. Não tem nada, tá, gente? Só vou dar uma esfumadinha nessa situação. Vai tomar cuidado pra não sair dessa forma. Que é difícil fazer. Deixa eu tirar. Deixa eu tirar essa... Fazer essa forma. Pronto. Acho que agora... Agora já deu. Essa aqui é da New Ria, tá? 8, 11. Bom, eu peguei esse aqui. Esse aqui é da Macrylan, tá? Ele é assim. O que mais? Que pincel que eu usei? Acho que foi só, né? Ah, o outro fininho, né? Deixa eu ver só. Deixa eu ver só. Esse aqui. Esse aqui é da Macrylan. Só que aquele Macrylan lá que eu mostrei pra vocês não é da mesma linha, tá? Tô olhando aqui pra baixo que os pincel tá aqui embaixo. Bom, agora o que eu vou fazer? Vou pegar de novo a sombrinha. Vou usar essas duas sombrinhas. Mas essa é mais clara, com brilho. E essa é fosquinha. Vou passar de novo na pálpebra. Então eu não vou ficar... Então... Daquela ordem mesmo. Primeira a... Essa aqui com glitter e a segunda a fosca. É mais pra tampar este preto que fica... Vamos ver que eu acho feio. Ó, acabei de ver um... Uma deformaçãozinha. Agora eu vou passar o outro pra deixar clarinho. Pronto. Pronto. Agora Eu vou passar O Cadê? Delineador Esse aqui é da Color Trend Ele é assim, chama preto e metálico Fazer uma Um resquinha bem fininho, tá? Que vai ser difícil eu mostrar pra vocês Espera que o espelho tava tremendo Eu não sou nem uma experta em delineador Por isso que eu erro Pronto Agora Eu já fiz na minha pele Eu passei a base da Natura E o pó Da Natura também Aqui Esse aqui é bege de clara e esse aqui é bege de clara também Tudo bem branquinho Agora O que eu vou fazer? Vou fazer a parte do olho de baixo Vou pegar esse pincel aqui, ó Assim Da Macrylan também Deixa eu ver quanto tempo eu ainda tenho Tem dentro disso Vou fazer bem rapidinho, assim Vou pegar Só aquela com Glitter Aquela sombra só com glitter bem azulona Aqui, ó Vou passar embaixo Agora eu vou pegar Este É jumbo, né? Que fala Da Ruby Rose É o 09 Ele é bem pretão E vou passar aqui na linha d'água Tá? Vou pegar de novo esse pincel com aquela mesma cor E eu vou passar por cima desses pretos Que caíram ou ficaram quando eu fui passar o lá Caíram não, né? Borraram Tá? Assim Deixa eu ir pra um pouco aqui Opa Acabei de ver uma Aqui que tá um pouquinho mais coisadinho que aqui Tá? Agora Deixa eu ver quanto tempo eu ainda tenho Eu vou pegar E vou passar rímel Meu tubinho aqui da Vivay Preto Passar na minha Meus cílios Superiores Agora inferiores Limpar aqui A cada desenho que eu fiz Ai, gente Agora eu tive que Acabou, né? A bateria, né? A bateria não O tempo Aí eu tive que desligar a câmera Eu vi que aqui parece que tá Um pouquinho torto, né? Bom, na verdade Eles estão iguais É porque aqui Nessa parte tá mais escuro Do que aqui Porque tô com luz natural E tá Primeiramente Sendo a chover Enfim Por isso que tá meio parecendo torto Mas tá igual Eu vou até tirar foto Aí vocês vêm, tá? Aqui Da Mary Kay Muito bom esse rímel Por sinal Como eu já passei Só passando mais, tá? Agora, gente Eu vou passar esse blush Aqui da Avon É o pêssego Lindo esse blush Ó Tá? Vou aplicar Com Ai, com essa Essa esponjinha Essa esponjinha não Essa Esse negócio de blush Esse pincelzinho mesmo Tô com preguiça Esse Ai Esse Blush Ele é muito Pigmentado Toma cuidado E eu não tomei Ó Ficou muito vermelho, né? Mas eu vou passar o blush Então Ó Uma dica pra vocês Se vocês Passarem Eu gosto de bastante Eu gosto de blush Exagerado Porque eu não sei Eu gosto Eu gosto Ah, sim Pra mim tá bom Eu acho que tá bom Tem gente que vai me Ah, não Essa tá muito forte Eu gosto de blush Bem exagerado Só que Uma dica, né? Se você Tá passando blush E sem querer Passou demais Sabe o que você pega? Você pega o teu pó Ai, meu batom Você pega o seu pó E passa por cima Desse blush Que ele vai diminuir a cor Ai, nem peguei Bom Ai Ai Dá uma amenizada Ai Agora Vou passar a batom Gente Esse Ai Esse meu batom É meio destruído, tá? É a cor 35 Da BR Bardom Olha que lindo Que ele é E é isso Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam Acho que aqui em cima, né? Que se foi pra escrever Dá um joinha E Adicionando favoritos Que tá aqui embaixo Adicionará Ai você Vai aparecer um coisinho Se inscreve favoritos Aperte favoritos Que me ajuda a divulgar o vídeo Espero que vocês tenham gostado Beijos E visitem meu blog Que eu vou deixar Aqui no blog de informações Beijo